Já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto que dá o título para Morretes, de capital estadual do Maracujá. A Ana Zampier é quem conta pra gente. A proposição é do deputado Anibeli Neto, do MDB. Sendo uma das maiores produtoras da fruta, Morretes tem o Maracujá como um dos seus atrativos, além de ser uma fonte econômica principalmente aos pequenos e médios produtores. Veja, cada parlamentar tem as suas estratégias. Uma das quais eu uso bastante, até porque sou presidente da Comissão da Agricultura e vice-presidente da Comissão de Turismo, é valorizar a produção de cada cidade. Já fiz isso em outras cidades e agora essa intenção com Morretes, que é a maior produtora de Maracujá do estado do Paraná. O Paraná parece que é o 11º do Brasil. Mas, na questão de Morretes, ela tem 120 hectares que produzem 2.375 toneladas por ano. Para o deputado, o título dado a Morretes como capital estadual do Maracujá também é uma forma de aumentar a valorização e reconhecimento da produção que atinge todo o Brasil. E quando nós propusemos esse projeto de lei com a intenção de tornar Morretes a capital estadual do Maracujá, é para que os produtores tenham orgulho, para que a cidade seja mais conhecida relacionada com a questão do Maracujá. Já existe uma festa, esse ano, dia 28, se Deus quiser eu estarei presente, para que possamos também estar levando esta lei e, assim, você poder fazer com que investimentos sejam feitos nessa linha. Por ano, de acordo com o IBGE, em todo o Paraná são mais de 18 mil toneladas da fruta. Somente o município de Morretes produz mais de 2 mil toneladas de Maracujá, cerca de 115 hectares destinados à colheita. E essa ideia de dar esse título, ele é muito oportuno, porque você, no Paraná inteiro, começa a relacionar a palavra Maracujá com a cidade de Morretes. Portanto, o Maracujá de Morretes torna-se mais apetitoso, torna-se mais gostoso. Isso, naturalmente, faz com que tenha essa propaganda positiva. A cidade tem sido cada vez mais reconhecida pela produção, que impacta toda a economia local. No próximo dia 28, o município, que logo terá o título de capital estadual do Maracujá, cedia a mais uma edição da festa destinada a esta fruta. Gente, que fantástico, né? A gente está preparando uma reportagem especial sobre o tema. Vamos retornar. Você viu aí, aqui no nosso cenário, imagens sobre a produção do Maracujá lá em Morretes. A gente vai voltar para fazer uma grande matéria para o nosso programa de sábado e evidenciarmos esses produtores rurais também. Inclusive, você que é produtor, gostaria de expor a sua propriedade, a sua produção. Entre em contato aqui com a TVC 3038 8054. É o número da nossa produção e serve como WhatsApp também. 3038 8054, viu? E a missão, viu? Volve a minha 느낌? Tchau. Tchau. Tchau.